E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje traço aqui galera, mais um vídeo do canal, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis mano, e hoje galera estamos aqui de volta no Pig Intercity mano, porque galera, vamos continuar o nosso jogo aqui Pra quem não sabe mano, vamos que vamos, a gente na última vez a gente conseguiu ganhar uma pistola né, então isso daí é muito bom porque ela dá 17 de dano Ela não dá mais dano que uma espada, que uma pá ou que uma picareta, mas ela atira de longe, o que vai dar muita vantagem pra gente Como a gente já foi pra lá, vamos agora pra cá né galera, porque a gente já foi pra lá, vamos pra cá agora Então mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, que você vai estar me ajudando demais aqui a crescer o canal e a produzir vídeo pra vocês, beleza? Beleza? Vamos que vamos que tem vídeo aqui todos os dias aqui no canal galera, vamos que vamos Ahn, pra onde a gente pode estar indo agora galera? Ahn, ali é a delegacia, beleza? É, ali fica a delegacia Vamos andando mano, vamos andando, problema nesse jogo aqui galera, é que não tem carro, ou seja, fica muito difícil da gente se mover pra um lado ou pro outro Ahn, ali é a delegacia? É a delegacia, tá maior do que o normal, vamos na delegacia? Ah não, 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 a delegacia é um espaço muito A gente tá apertado, eu não tô com bala na arma, o problema é que eu posso achar a bala ali né mano? Vamos que vamos lá, eita, 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 vamos ficar aqui galera, nosso único meio de proteção, vamos passar aqui no fio da miada Boa, conseguimos passar velho Nada, 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 vamos lá mano, sem, nossa, uma lata de feijão ali, vamos que vamos velho, vamos que vamos O que que é isso aqui? Ahn, salto o rifle, vamos pegar essa, pegar bala mano, pegar bala é muito importante Porque daí a gente nunca sabe galera, o que que a gente vai achar, porque só se eu achar É, uma bala de rifle, ou rifle no caso né, se eu achar mano, vai ser muito importante Porque daí eu já vou ter a, a bala pra ela Vamos passar aqui mesmo? Tá, 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 falou Vamos pegar mais água, é importantíssimo Vamos lá, peguei água, vamos que vamos Falta o que galera aqui? Vamos passar aqui bem de boa Ahn, aqui tem nada, beleza, seguimos Ahn, vamos só dar aquela vasculhada rapidona mano, e vazar Tá, e aqui em cima tem o que? Vamos ver, ahn, aqui em cima tem feijão Pega, 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 ahn, mano, tá bugado Ahn, por que eu não consigo pegar? Ahn, agora deu né Nossa mano, mas foi no limite Ahn, 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 ahn Ahn, aqui em cima é muito difícil de escapar, tá ligado? Vou passar pra cá Beleza Beleza, deu um olé Passei por outro Boa, agora é só escapar, só escapar Beleza Tá, me arrependi um pouco de ter vindo aqui Mano, porque eu passei um sufoco ali, velho Ali em cima, por mais que isso é um bom lugar Mano, se eu só não tiver em um... Se você estiver em grandes pessoas pra distrair os bichos Enquanto você pula pra fora É, fica complicado, mano Os caras ainda estão me seguindo, mano Tá, beleza, né? Vamos seguindo O que que tem aqui? Ah, aqui é o portão do lado de fora, né, mano? Vamos seguindo pra cá? Já que eu não tenho muita coisa Opa, tem um carro ali Será que dá pra dirigir? Será? Opa, dá pra entrar aqui? Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? O que que tem aqui, mano? Ah, aqui não tem nada Ai, 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 ai Aqui só tem um lugar pra correr Vamos, mano Será que deixa pra dirigir? Diz que dá, mano Diz Opa! Ah, velho, preciso de combustível Não Ah, mano Dá pra dirigir carro, velho Que louco Nossa, o problema é que eu preciso de combustível, mano Esse é o problema, velho Eu consigo dirigir o carro Mano, a gente descobriu como dirigir carro aqui Tá, beleza, velho Isso é importante Isso é importante Isso é muito importante, mano A gente sabe como dirige carro, mano A gente precisa achar o carro Que vai ficar provavelmente ali Mas a gente precisa de combustível, velho Esse é o importante, mano Vamos que vamos Nossa, mano Que que é isso, velho Como eu descobri isso, velho Mano do céu, velho Mano, mano, mano O problema é que eu não vou conseguir dirigir, né Porque eu tô sem combustível Então, aí fica difícil Beleza 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 Ah, mais um Boa É nóis Então se for, eles tão ali parado Que eu tô mais longe Mano, eu descobri muito sem querer Velho Eu descobri muito sem querer como dirigir carro Mano do céu Mano, muito louco Na moral Melhor forma de descobrir Vamos fazer um loot Já Rápido aqui Já que tem água Então que vamos Tá ligado, velho Então que vamos Fazer o loot Loot rápido Beleza Aqui Tranquilo 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 Boa Tá, mano Agora que eu já sei como fazer o loot rápido Fica muito mais fácil Mano A gente vai dirigir carro Mano Vou lá agora, mano Eu quero dirigir muito aquele carro Ai Dá pra entrar nisso aqui? Não, não dá Não dá Mano, a gente tem que dar o fora daqui Tá ligado? Meu irmão, né Velho Eu sei muito como dirigir um carro Na moral Mano do céu Eu posso usar, mano Ainda por cima Muito louco, né Agora eu preciso achar Onde tá o carro? Ah, aqui, mano Aqui, aqui, aqui Vamos dar fuga, velho Vamos dar fuga nesses bichos Vamos vir aqui Beleza Vamos equipar Vamos equipar Beleza, mano Vamos tomar aguinha aqui Boa Vamos comer aqui também Porque eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Vamos que vamos, velho Eu não vou Eu não vou entrar em combate Porque se eu ficar infectado Eu perco, mano A chance de ouro A chance de ouro Que é dirigir aquele carro Pior que eles estão no carro, né, mano É, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Vamos ter que tentar fazer alguma arte Mãe aqui, velho Vamos ver o que a gente pode fazer, galera Tá bom Acho que eu já tinha uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia, velho Mano, eu sei como dirige o carro aqui, velho Que que é isso? Que sorte A gente vai ter que tentar Fazer a maracutaia, velho A maracutaia Aqui vai ser importante Calma 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 Vamos, velho Nossa, mano Pior que eu descobri Sem querer O título desse vídeo Vai ser logo esse, mano Vamos lá Equipe isso aqui Que é a gasolina Tá Vamos Aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Ah, mano Eu não consigo Por que que eu não consigo dirigir? Ah, não, 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 não Beleza Tá, a gasolina tá ali, mano Já tem gasolina Agora, como eu vou fazer Pra dirigir essa troça aqui Não é um problema Já vamos passar aqui Vamos ter que tentar fazer o seguinte Ó Vamos dar bolé Isso Aí eles dão uma freada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aí, boa, boa, boa Nossa, eu sei dirigir Que, mano Dá muito certo Dá pra dirigir Carro no Pig Interacity, mano Que loucura Nossa, pior que a gasolina Gasta rápido, né, mano Tá, mano Pra onde a gente pode ir, velho Pra onde a gente pode ir Velho Que loucura Na moral Vamos pegar essa trilha aqui, mano E vamos ver o que tem lá pra frente Mano Eu aprendi a dirigir carro No Pig Interacity Que rolê Nossa, pior que o carro é muito ruim de dirigir, mano Esse é o problema Mas agora, pra mim, locomover Ficou muito mais fácil, galera O problema é que eu vou ter que ficar precisando achar combustível Combustível, combustível Mano Galera O vídeo foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Clica no gostei Muito obrigado a quem assistiu até o final Valeu, até mais E tchau Falou, fui Tchau